Fala galera! Oi gente! Hoje viemos bem cedo aqui no nosso dia 2 assistir um nascer do sol no arcoador. Aqui é um ótimo lugar tanto para assistir o Nascer do Sol quanto o Morro do Sol lá atrás do Morro Dois Irmãos. Exatamente pessoal! Então fica essa dica aí para vocês logo no início do nosso dia 2 e agora a gente vai de bike até o Mirante do Lembron. Acompanhe aí! Estamos quase chegando aqui no Mirante do Lembron. E olha essa vista! Isso que é qualidade de vida galera! O resto é bobagem! O resto a gente corre atrás. Entendeu? Aí ó... Chegamos aqui no Mirante do Lembron. Ele está vazinho agora. Tem ninguém! A gente veio andando desde lá do Arcoador até aqui o Mirante do Lembron que dá uns 4km. Dá mais ou menos uns 4, 4,5km. E foi uma pedalada bem legal. Aí a gente chegou aqui. Está vazinho. Tem uns quiostes mas eles estão fechados agora. E agora a gente vai voltar para tomar o nosso café no dia 2. Agora como tem que voltar? Estamos voltando aqui a pé mesmo né amor? A gente vai voltar até o Posto 9 mais ou menos que é onde fica o hostel que a gente está hospedado. É e aí depois a gente vai tomar café. Aí a gente deixou as bikes lá mesmo perto lá do Mirante de onde que a gente estava né. E agora a gente vai lá tomar o café. Mas olha essa vista! Está ruim essa caminhada hein? E se você está gostando desse vídeo até aqui não esquece aí de deixar o gostei. Se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e também compartilhar com seus amigos esse vídeo. É isso aí. Comenta aí também algum lugar aqui do Rio que você recomenda aí para a gente quando a gente voltar né? É algum lugar para assistir o Nascer do Sol, o Porto do Sol. A gente ainda vai em outros mas é sempre bom as recomendações. É isso aí. Se liga nessa vista. Pessoal passamos no supermercado Zona Sul aqui pertinho do hostel e compramos croissants. esses são tradicionais. Esse já comprou rechado de queijo e presunto. E esse docinho como é que chama? Madeleine né. É um doce que eu não sei de que que é mas parece que é um pouquinho. A gente vai experimentar aqui e isso aqui tudo deu mais ou menos 25 reais de café da manhã. E aí a gente variou um pouco porque ontem a gente foi na padaria né. Nesse dia 2 a gente resolveu fazer esse café da manhã aí. Vamos comer que a gente tá comendo fome. Galera e nesse segundo dia aqui de Rio de Janeiro a gente almoçou aqui. A gente esqueceu de mostrar para vocês né. A gente comeu no BK. Pegou uma promoção daqui da Black Friday né. A gente tinha pegado um Roupon na Black Friday e a gente aproveitou para utilizar ele. e agora a gente vai fazer check out aqui no El Mist. Isso. E vamos para o nosso segundo hospedagem dessa viagem. Exatamente. Então se liguem aí que a gente vai embora aqui agora. Chegando lá a gente mostra para vocês. Galera acabamos de chegar aqui no Bamboo Hostel em Copacabana. E eu vou mostrar para vocês lá o nosso quarto agora como que ele é. Vamos lá? Cheguei no meu quarto. Vamos mostrar aqui para vocês ó. Aí tem mais essa escardinha aqui pessoal. Logo aqui do lado dessa portinha já tem um banheiro. bem espaçoso arrumadinho ali. Espelho com bambu. E virando aqui ó. Mais uma escadinha bem curtinha. E o quarto. Bom. Televisão. Aqui. Um armáriozinho. A gente até colocou algumas coisas aqui. E uma mesinha. E esses vidros aqui. Dando direto para a floresta que é atrás do rosto né. O Giovana vai abrir aqui também. Olha aqui gente. Tem rede aqui. Tem uma rede bem top aqui ó. Mais mato. Mais natureza. E aí é isso. O que vocês acharam desse quarto aqui? Deixa aí nos comentários para a gente. E também é mais uma opção aí de hostel aqui na zona sul do Rio. Lembrando que esse hostel fica em Copacabana beleza? Acabamos de chegar aqui no Forte Copacabana. E vamos tomar um café aqui que vai ser muito top né. Café da tarde. Ver o Porto Sol. E sobre o Forte Copacabana. Que eu quero falar com vocês. Nas terças-feiras. Hoje é uma terça-feira. É isento a entrada. Então você não paga nada. Então é um bom dia para vir. Nos outros dias você paga 6 reais. É baratinho. E após as 6 é 0800. É de graça. Todos os dias após as 18 é de graça. Então se você não puder vir na terça. Lembre-se que depois das 18 é de graça. Não abre segunda-feira. É isso aí galera. Agora vamos entrar lá e tirar umas fotos. Tomar um cafezinho. Galera logo na entrada aqui do Forte. Já tem um museu histórico aqui do Exército. Forte Copacabana. E a gente vai andando aqui em direção ao Café. E olha que legal. Tem esses canhões aqui. Que fazem parte até do museu né. E a vista. Bem aqui na pontinha de Copacabana. Fica esse forte. Vale muito a pena. Bem legal. Aqui depois tirar várias fotos. Olha que você vê. Vista incrível. E lá no fim. Tem as barraquinhas que a gente vai tomar café lá. Tem 2. duas confeitarias lá. Que a gente vai mostrar para vocês. Então aqui tem a primeira confeitaria do Forte. Que é a confeitaria Colombo. Que também tem lá no centro do Rio. Bem famosa aqui no Rio. O pessoal fica tomando café aí ó. Né amor? Só que a gente vai no próximo né. É. A gente vai no café de dois e do Forte. A parte aqui é bem famosa. Galera achei bastante foto aqui. Tá até um pouco cheio. O tempo não tá muito bonito. Então não dá para assistir o Forte do Sol hoje. Mas aqui ó. Bem legal como é que tá cheio aqui. Galera eu mostrei para vocês a confeitaria Colombo lá no início. Mas a gente resolveu vir na 18 do Forte. Não é isso? É. A gente pediu o café do Forte. Que é o tradicional daqui. Na hora que ele chegar a gente mostra para vocês. Olha esse café de fim de tarde. Que maravilhoso. Café do Forte. Custou 99 reais né amor? Fala aí. O que que vem? É raro. Mas parece que vale a pena ó. Tem cappuccino. Chocolate quente. Bolo do dia. Que hoje é de laranja. Ovos mexidos. Bolinho de chuva. Uma variedade de pães. Uma cesta de pães né. Frios. Ricota. Yongute natural ali. E aqui eu acho que é gelé e doce de leite. Não. Maravilhoso. Sério. Vale demais. Depois daquele café da tarde maravilhoso lá no Café do Forte. E a gente só passou ali no supermercado né. Para comprar uma água. A gente passou um supermercado perto aqui do hostel ó. Compramos uma aguinha para trazer aqui para o hostel. E agora vamos descansar para aproveitar amanhã o nosso dia 3 aqui. Aqui no Rio. Então continue acompanhando hein gente. Valeu. Valeu pessoal. Tchau. 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 Tchau.